Bom, não é novidade pra ninguém que golpes acontecem todos os dias, centenas, milhares de vezes. E não é só com comunidade brasileira. Se você realmente pesquisar, se misturar em outras comunidades, você vai ver que há pilantragem. Americano, chinês, russo, português sempre vai ter pilantras, né? Muitos vezes conseguem dar o golpe na pessoa porque conseguem a confiança da pessoa, demonstra credibilidade, cara, tá ali. E vez em quando dá uma travada boa, né? Passa credibilidade mostrando números fictícios, depoimentos manipulados, contas de YouTube, Instagram, Facebook, com números de inscritos, com centenas de milhares de seguidores, mas muitos desses são comprados, né? Isso daí é uma coisa fácil. Eu recebi mensagem um outro dia aí, um e-mail de um cara aí me oferecendo pra ver se eu quero comprar seguidor. Cara, eu nem respondi, né? Nem respondi. Isso é comum, isso acontece bastante, né? E muitos dos meus vídeos é pra mostrar pras pessoas pilantragem, pra mostrar... Pra você não cair na pilantragem, né? Mostrar dicas. Eu não passo ilusão. Mas o pior de tudo é que você mostra... Tipo, vários vídeos meus, eu dou nomes, eu mostro processo, eu mostro fatos. Documentação que mostra a pilantragem da pessoa, né? Eu pego, faço um vídeo desse, dou aquele alerta bacana pra pessoa, né? Não cair no golpe. Mas mesmo assim tem gente que cai. Olha, pessoal, eu sei que tem muita gente que vai... Que logo de cara já culpa a vítima, né? Desce a lenha na vítima, xinga a vítima. A gente não deve fazer isso. É, você descendo a lenha na vítima, isso vai fazer o quê? Que ela fique com medo, com vergonha, intimidada. E com isso a vítima não vai procurar os direitos delas. E muitas vezes a vítima nem fala pra ninguém porque já tá com aquele medo, né? De ser esculachada, etc e tal. Então, não vamos descer a lenha nas vítimas, né? Mas olha, eu faço esses vídeos aí demonstrando essas coisas. Como eu falei, já tem vídeo que eu falo o nome da pessoa que tá dando golpe, né? E mesmo assim a pessoa insiste. Eu recebi uma mensagem aí no começo desse mês. Eu vou mostrar pra vocês aí. Eu separei os prints aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tá a mensagem que eu recebi no começo desse mês, já 4 de junho. A mensagem é, fala Santista, tem um novo tema de vídeo pro seu canal, sobre blá blá blá. Eu não vou falar o nome desse pilantra aí porque eu quero que você tenha aquela mentalidade geral, né? Não foque só numa pessoa. Foque no geral, né? Na mensagem do vídeo. Lembra dele? Aí eu pego e falo, bom dia. E antes que eu continue, o cara falou, ele está enganando os seguidores dele. Novamente, está interessado no conteúdo? E eu respondo. Claro que lembro. Nada de novo nisso, né? Sobre enganar os seguidores. Está interessado no conteúdo. Eu falei, qual é a nova pilantragem? Porque tem vídeo que eu já fiz de alguns pilantras aí que, cara, eu já falei tudo que tinha que falar. Tem gente que quer que eu faça de novo. Mas, tipo, cara, se não tem novidade, né? Se o cara continuar fazendo a mesma coisa, pra que eu vou fazer outro vídeo? Qual é a necessidade? Aí continua. Ele some e do nada ele volta com alguma coisa pra galera investir. Ainda bem que foi barato. Mas o negócio é ele ficar com a grana, né? Aí eu perguntei, o que foi barato? Ele promete dar retorno naquela sala de apostas esportivas. Tire até print das conversas aqui. Aí primeiro foi 50 reais. Ele não criou a sala das apostas. E essa semana ele voltou dizendo que estava vendendo sala de sinais. Blá, blá, blá. Coisa de aposta, né? Coisa, sei lá. Aí a conversa continua, continua. Deixa eu ver. Aí o pilantra não responde mais a esse rapaz. Mas aí fala que a última coisa que ele respondeu é que ia ter as meninas assistentes. Ele devolveu o dinheiro através de ipex, né? Aí eu peguei assim e falei, putz, você mandou dinheiro pra ele? Você não pesquisou o nome dele? Aí que tá, cara. Você vai mandar dinheiro pra alguém? Você vai fazer um investimento? Pô, o mínimo que você tem que fazer hoje em dia é dar aquela pesquisada no mínimo leve. Né? Se você não pesquisar, cara, você tá... É um risco altíssimo, certo? Mas aí ele fala, pois é. Mas a gente sempre tenta dar uma chance, né? Aí ele é safado mesmo. Pelo visto o negócio não é nem pelo dinheiro, né? O negócio é que ele tá ficando com a grana das pessoas assim. Ele sobe e depois volta do nada. Aí eu falo, chance pra quem vive dando golpe? Cara, se você vê que o cara tem várias reclamações, você pesquisa o nome da pessoa, o que você vê de pessoas processando, falando, várias pessoas falando praticamente a mesma coisa e você ainda quer dar dinheiro pra essa pessoa, pô, você não pode ficar bravo, né? Porque falta de aviso não foi. Pior que tem gente que investe grana alta. Não sei se recebem... Não sei se recebem. Claro que não. Por que receberia? O cara tá dando golpe pra pegar seu dinheiro, não é pra devolver. O pior é que o cara consegue dar o golpe, você reclama porque não consegue o retorno e ele consegue ainda que você manda mais dinheiro pra ele, falando que tem uma oportunidade de melhor ainda, que é garantido. Aí a pessoa vai lá e acaba perdendo mais dinheiro ainda. Aí eu pego assim, mano, para pra pensar. Esse cara vem dando golpes nas pessoas há anos, uma porrada de pessoas denunciando e você, mesmo sabendo disso, mandou dinheiro pra ele achando que ele vai te dar um centavo. Isso daí, cara, eu entendo que as pessoas caem em golpes... Cara, tem pilantra que é muito bom, né? Sabe manipular as coisas e pegar sua grana. Mas, cara, você sabe que o cara pilanta. Tem várias provas denunciando processos legítimos, onde o cara perdeu dinheiro e mesmo assim você quer ir nesse investimento? Irmão, você tá pedindo pra perder dinheiro, né? Você... Cara, o que falar? O que não faz sentido. Então, minha dica é... Primeiro, você vai investir dinheiro com alguém? Uma, você tem que entender do investimento. Da onde você tá colocando seu dinheiro. Não só na pessoa, mas sobre o business, né? Se a pessoa falar que vai multiplicar seu dinheiro, que é coisa garantida, corre longe dessa pessoa. Porque você vai perder dinheiro. É praticamente certo. Outra, pesquise o nome da pessoa. E se você vê coisa que não está bem, você... Tipo, você pode falar pra pessoa, ó, eu vi esses processos, não sei o quê. E vê o que ela fala, né? Mas, pra mim, já é um sinal que não vai valer a pena. Tipo, nesse daí, quando as pessoas falam do meu vídeo, que eu mostrei processos que o cara perdeu, né? E teve que pagar. Nunca pagou, porque o cara fugiu, né? Mas aí ele pega e fala que ele me processou e ganhou. Aí eu pergunto pra pessoa que tá falando comigo. Ele mostrou o processo pra você? Porque não tem processo. Não tem. Né? Cara, você tem que verificar os fatos. Então fica aí a dica. Se é muito bom pra ser verdade, é porque é. Não jogue seu dinheiro no lixo. Falou? Dá o tablo no like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. É isso aí. Pilantragem. É isso aí. Fiquem espertos pra não cair na pilantragem. Fiquem alertas. E se você tem alguma denúncia, provas, pode mandar pra mim que, dependendo do vídeo e do conteúdo, eu jogo aí no YouTube. Falou? Tamo junto. Fui! Fui! Fui, 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 Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri